Ministério Público pede inconstitucionalidade da lei que permite médicos formados no exterior atuarem sem o revalida em Rondônia. A Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou no Tribunal de Justiça de Rondônia uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da permissão, residência, estudo e trabalho dos médicos formados fora do Brasil a exercerem a medicina em Rondônia sem o revalida. O MP entende que compete à União legislar sobre a matéria e não o Estado. Quando o Estado autoriza o exercício desses profissionais sem exigir o revalida, que é a validação do diploma, e quando trata dessas atribuições de ingresso e permanência de estrangeiros no país, ele viola as normas de competência da União para legislar. O projeto de lei acabou sendo vetado na íntegra pelo governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, mas o veto acabou sendo derrubado na Assembleia Legislativa no final do mês passado. Para o Conselho Regional de Medicina, o projeto de lei acaba sendo um desrespeito à classe. É muito curioso que a Assembleia Legislativa volte a pautar o trabalho de um médico sem a revalidação de diploma, sem a devida revalidação de diploma, em menos de um mês que a lei anterior foi considerada inconstitucional. Então o Conselho Regional de Medicina reprove essa lei e vai tomar todas as medidas cabíveis para que ela não entre em vigor. Na ação, o Procurador-Geral de Justiça, Evanildo de Oliveira, solicita ainda a medida cautelar, a fim de suspender o ato normativo, impugnado até o julgamento definitivo da ação. A lei, a LDB, ela fala que os diplomas de graduação expedidos no exterior, eles têm que ser validados no Brasil. E a lei 13.959, ela diz que o Exame Nacional de Revalidação dispõe, né, trata, do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas dos Médicos, expedidos por instituições, por instituição de educação superior estrangeira, o REVALIDA. Então, são duas leis federais justamente porque a matéria deve ser legislada pela União e não pelo Estado. A ADI vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Olha, gente, essa reportagem na época, acho que há umas duas semanas atrás, aproximadamente, ou três, quando saiu a notícia da aprovação, da derrubada do veto do governador, eu fui pego de surpresa, fui pego de surpresa. Eu imaginava que o governador teria condições de fazer com que o veto fosse mantido. E, na verdade, eu nem esperava que a matéria viesse ao ar, não esperava nem que isso fosse para frente. Então, fui pego de surpresa. Mas, na hora, tem coisas que a gente... Eu sou até meio burrinho. Eu logo entendi que isso não iria prosperar. É uma matéria totalmente inconstitucional. Eu disse aqui. Eu falei aqui. Nada contra os profissionais médicos que se formam no exterior. Eu tenho muitos amigos, profissionais médicos, que se formaram no exterior. Estão com dificuldade de trabalhar aqui. E eu lamento muito e fico muito triste com isso. Até porque eu acho que o Revalida também devia sofrer algum tipo de modificação. Na última, o Revalida passaram 36%. É um exame também para o pessoal, a maioria, não passar mesmo. É bom a gente também ter a coragem de dizer isso. Mas, enfim, a lei foi feita para ser seguida até que se mude a lei. E a gente sabia que ia acontecer isso. Então, agora vem o Ministério Público e, certamente, no Judiciário. Isso vai morrer. Vai morrer. Isso não vai se manter de pé, lamentavelmente. Mas se cria uma expectativa em tantos jovens que se formaram no exterior, que lutaram, que brigaram, que batalharam, que se esforçaram, que sofreram. Longe das suas pessoas queridas, enfim. E que viram aí uma expectativa, uma falsa expectativa. Isso não se faz. Então, eu acho que nós temos que buscar um outro jeito. Porque nós temos grandes profissionais formados no exterior. E não vamos subestimar quem estuda na Bolívia, não. Nós temos grandes médicos bolivianos que trabalham aqui, que têm muita competência. Médicos que estudaram no Paraguai, que estudaram na Argentina. Então, não vamos colocá-los como médicos de segunda categoria, não. Mas existe uma lei. Existem duas leis, melhor dizendo, como bem falou aí a promotora. Precisamos resolver isso de uma outra forma, de uma forma mais objetiva. Porque uma lei menor não pode suplantar a lei maior. A lei estadual é menor. A lei federal é maior. É assim que funciona a hierarquia dos poderes. E, lamentavelmente, não será desta vez. Mas é preciso que se faça alguma coisa para que se facilite e que se possa efetivamente entender e saber até que ponto esses profissionais que estão ficando fora do Revalida, não estão sendo aprovados no Revalida, poderiam ser profissionais muito bem aproveitados aqui. Acho que o Revalida, pelo que a gente nota, percebe, observa, ele é feito para a maioria ficar de fora.